Salve, galera do canal Raflamelo! Estamos de volta para mais um vídeo. Você já cola aí esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos pelos grupos de WhatsApp. Você que ainda não é inscrito, esse botão vermelho, você se inscreve e clica no sininho para receber as nossas notificações. Torcedor, a espera acabou. Amanhã tem Mengão, pelo menos nos treinos. O elenco se reapresenta depois de uma semana de recesso, vão realizar exames a partir das 10 da manhã no CT Jorge Lá Unindo Rubo. Depois acontece um treinamento, o primeiro, sob comando de JJ Jorge Jesus, que já está no Rio de Janeiro, desde segunda-feira, hospedado em um hotel. Ontem o Jorge Jesus, como é um cara apaixonado pelo futebol, ele foi ao Maracanã assistir Bolívia e Peru. Será que ele foi assistir o peruano Miguel Trauco? O Trauco, será que continua? Contrato encerrando em dezembro, ainda não foi procurado pela diretoria do Flamengo? Ele responde todas essas perguntas à jornalista Raíssa Simplício, que está fazendo um belíssimo trabalho na Copa América. Miguel Trauco. E o Jorge Jesus esteve aqui, você ficou sabendo que ele estava aqui? Será que ele veio te beijar, jogar? Sim, o Carrillo falou comigo que ele esteve aqui, então também foi um jogo especial para mim. Sei que ele está de olho em mim, assim que tentei fazer o melhor de mim. Aí o peruano Miguel Trauco falando com vontade, com um sorriso no rosto, dizendo que quer continuar no Mengão, quer continuar no Rio de Janeiro, contrato acabando, a diretoria ainda não procurou. Falando ainda sobre lateral, Rafinha ligou para o Miguel Trauco. E aí, Trauco, posso usar a camisa 13? O Trauco prontamente atendeu o pedido, dando boa sorte ao primeiro reforço do Mengão para o segundo semestre, Rafinha. O Rafinha que tem uma história com o número 13, e vai utilizar na lateral direita, lateral titular do Flamengo, ele que se apresenta no dia 24 de junho, e aí já conhece lá os colegas, começa a trabalhar com bola, já nesse período de julho, até porque dia 10, já tem jogo importantíssimo, jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, fora de casa. Falando ainda sobre lateral, e é um assunto chato que o torcedor não aguenta mais, eu até falei que não ia falar mais sobre o Felipe Luiz, mas hoje encerra o prazo, torcedor rubro-negro. Os dirigentes do Flamengo deram, até hoje, para Felipe Luiz aceitar a proposta do Flamengo. E os dirigentes estão muito pessimistas. Conversando com alguns dirigentes, eu conversei sobre o caso Wallace, que já já eu vou trazer para vocês, o zagueiro da Lásio, e conversei também sobre Felipe Luiz. Perguntei lá para os dirigentes do Flamengo, e aí, o prazo está encerrando do Felipe Luiz, qual vai ser? Vão esperar? Não vão? Porque o Felipe Luiz disse que só ia falar após a Copa América. E o Flamengo começa a se mexer no mercado em busca de um plano B. Segundo o Transfer Market, é o maior site especializado em valores, transferências de todos os jogadores do mundo, traz a seguinte informação. Fábio Coentrão, vocês lembram? Ex-lateral do Real Madrid, e que estava no Rio Ave, e não vai renovar o seu contrato? Pois é, o Flamengo fez uma primeira proposta para ele, e ele recusou. A proposta era o seguinte, até o final do ano, receber 1 milhão e 200 mil euros, por esses seis meses de contrato. Fábio Coentrão, de 31 anos, recusou a primeira oferta. Assim, o Flamengo não desistiu do jogador, que durante a última época esteve a serviço do Rio Ave, com o qual não irá renovar. Ele fez uma nova oferta, mais vantajosa pelo ponto de vista financeiro. Acontece, torcedor rubro-negro, que é um jogador que o Jorge Jesus conhece muito, o Fábio Coentrão. E os jornalistas lá de Portugal, já dão já esse interesse, que é real, do Flamengo sobre Fábio Coentrão. Seria o plano B, nesse caso aí, do Felipe Luiz. Acontece que o Flamengo enfrenta uma grande concorrência pelo jogador, segundo o próprio site Transfer Market. Clubes do Catar, clubes dos Estados Unidos, como Orlando City, Atlanta United e New York City. Todos esses interessados no futebol do português Fábio Coentrão. Cabe agora a Coentrão estudar as ofertas, que tem em mão, para decidir o seu futuro. E agora uma informação sobre o zagueiro Wallace D'Alasio. O jornalista renomado e respeitado em todo o mundo, Gianluca Di Marzio, ele é um dos maiores jornalistas italianos com milhões de seguidores, trabalha na Sky Sports. Cautio Mercato ontem informava que o Flamengo estava acertado com o zagueiro Wallace. Contrato de empréstimo de um ano com passe fixado. Com todo o respeito do mundo, ao Gianluca Di Marzio, mas eu entrei em contato com dois dirigentes diferentes do Flamengo, que negaram essa negociação com o zagueiro Wallace. E eles falaram com toda a certeza do mundo. Não procede, não existe nada. Isso foi ventilado lá na Itália. Aqui no Rio de Janeiro não tem nada, não sabemos de nada, não estamos negociando com esse jogador. Bom, uma informação aí que pode alegrar, animar a muitos torcedores rubro-negros, que ontem foram contra a contratação desse jogador. Será que a diretoria do Flamengo está jogando para a galera? Eu confio muito nessas duas fontes. Até agora a gente tem acertado. Então, o Gianluca Di Marzio, lá da Sky Sports, trouxe essa informação ontem. Hoje não tivemos novidades, pelo menos lá na Itália, mas eu fico com a palavra dos dirigentes do Flamengo, que me confirmaram que não existe nada. Então, vamos aguardar para saber aí o que vai acontecer nos próximos dias. É o mercado da bola que continua muito agitado. Até agora, só o Rafinha. Vamos ao quadro Fala Torcedor. Fala Torcedor. Fala Torcedor. Olha eu de novo, Rafa. Damião de Palmas Toquetins. Em relação ao Felipe Luiz, não sei se você viu, eu acho que o Felipe Luiz não é jogador para o Flamengo, não. Vou te falar o porquê. Porque o Felipe Luiz, quatro dias atrás, deu uma entrevista que a mídia estava desestabilizando ele com mentira, dizendo que ele tinha acertado, que ele tinha dado sim, e não é verdade. E eu queria saber se a mídia desestabilizou ele, imagina a torcida do Flamengo. Esse é o quadro que eu não fico em cima do muro, eu dou a minha opinião, dou a quem doer. Damião, muito obrigado pela sua participação aqui no quadro Fala Torcedor. A minha humilde opinião sobre o Felipe Luiz, é um bom jogador, é um bom jogador, mas está com muito mimimi. Eu já tinha desistido do Felipe Luiz há muito tempo. Eu já falei aqui que o Flamengo não pode ser colocado como plano B, plano C, plano D, plano Z. O Flamengo é plano A, não existe outro. E o Felipe Luiz é um jogador com cabeça de Europa, um jogador com espírito europeu, já reclamou da água no Pacaembu, já reclamou da imprensa, já reclamou da torcida, vaiando os jogadores do Brasil. Então é um jogador que não aguenta dois jogos com a camisa do Flamengo. Vamos ao próximo Fala Torcedor. Fala meu amigo Raflamelo. Beleza? Aqui é o Oscar, de Portugal. Cara, queria te parabenizar pelo canal aí, sempre acompanhando seus vídeos e suas informações. E assim, o que a gente escuta dizer aqui do Jorge Jesus, aquele treinador bem exigente, que parece que vai dar certo no Flamengo. E eu queria te fazer duas perguntinhas aí, muito rápidas. A primeira é que se você acha que os jogadores vão se adaptar à mentalidade dele, que é uma mentalidade muito exigente, quanto à performance, quanto a jogar com a intensidade, que ele cobra muito, ele é muito exigente quanto a isso, que todo mundo fala aqui. E a segunda é o seguinte, cara, se você não acha que o Gilberto, por ser um centroavante, teoricamente, mais barato no mercado, não seria uma boa aposta como homem de área e com um custo-benefício bom para a gente. E queria pedir para você mandar um beijo aí para o meu filho mais novo, Manuel. Tá bom? Um abraço, irmão. Sigo aqui acompanhando o seu canal aqui da Terrinha. Abraço. Valeu, meu amigo Oscar, de Portugal, tem nome de craque, hein? Obrigado pelos elogios aqui com o canal Raflamelo. Entende aí, conhece o trabalho do JJ, Jorge Jesus, acompanhou lá a carreira do Jorge Jesus em Portugal. E é isso, cara. Vai chegar aqui, acabou, lance de chinelinho, mordomia, o jogador não joga com o nome, vai jogar pelo momento, quem estiver melhor será o titular e vai implementar várias novas filosofias de trabalho no mundo do futebol. Em relação à sua pergunta, Gilberto, pode ser um novo brocador, o Hernani, brocador, pode ser um Obina, jogador que chega e encara o espírito. Eu acho que tem alguns centroavantes interessantes aí no mercado. A minha humilde opinião, eu falo isso nos grupos de WhatsApp, eu daria uma de maluco, cara. Iria no Fluminense e tentava tirar o Pedro de lá. Oferecia lá um, sei lá, 50, 60 milhões para tentar tirar o Pedro. Porque é um investimento a longo prazo, ele daria retorno dentro e fora de campo e poderíamos ter aí vários milhões numa futura venda, haja vista que vários clubes europeus já estão de olho no Pedro. Para mim é o melhor centroavante hoje do futebol brasileiro, foi muito atrapalhado pelas suas lesões, mas o garoto vai voltar com tudo aí no segundo semestre. Vamos ao próximo Fala Torcedor. Fala Rafa, tranquilo? Aqui é o Júlio de Nilópolis. Cara, o seu conto é a vinda do Diego Costa, porque quando o Flamengo quis, ele desnobou o Flamengo aí igual o Felipe Luiz está fazendo. Então agora o cara só vive no departamento médico mesmo. Pode ficar por lá mesmo. Precisa trazer não. Um abraço, mano. Valeu, meu amigo. Eu também acho que o Diego Costa já está em final de carreira, eu acho que o auge dele foi no Chelsea, não emplacou aí nessa volta para o Atlético de Madrid. Muitos problemas extracampo e muitas lesões. Um abraço a você que participou aqui com a gente. Mande sempre o seu vídeo com a tela do celular na horizontal, deitada para você aparecer aqui. E um lembrete, procure gravar num ambiente que não tenha música, não tenha televisão, para que seja audível aqui para o torcedor também, que está acompanhando o quadro Fala Torcedor. Então grave lá no Silêncio e manda. Envia esse vídeo para a gente até 30 segundos. Fala seu nome, de onde você é, sua pergunta, sua crítica, porque isso aqui é Raflamelo.